Quando acendeu pra mim o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas do cais Em busca daquela paz Que meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás E me lancei no mar de quem não soube amar Te amei, gostou dos sete mares Te amei, foi amor de verdade Te amei, como eu te amei Não se aperta Quando acendeu pra mim o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas do cais Em busca daquela paz E o meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás E me lancei no mar de quem não soube amar Te amei, gostou dos sete mares Te amei, foi amor de verdade Te amei, como eu te amei Te amei, como ninguém no mundo Te amei, sentimento profundo Te amei, como eu te amei Te amei, gostou dos sete mares Te amei, foi amor de verdade Te amei, como eu te amei Te amei, gostou dos sete mares Te amei